Justino Dinamicopo News O blog de sucesso Esta difícil manter esta vida em quatro paredes Vou na mala e louro até rio tom Chefe meu governo matou Eu sou inocente Estou com saudades de ver os meus fotos Estou com saudades de ver a minha mama Estou com saudades de ver meus amigos na banda Perdi o meu emprego Deixei minha carreira Hoje estou aqui Por algo que eu não fiz Perdi o meu emprego Deixei minha carreira Hoje estou aqui Por algo que eu não fiz Canipela wa ueja mama Canipela wa ueja papa Canipela wa ueja Amo se eu tenen que na maneira Canipela wa ueja mama Canipela wa ueja papa Canipela wa ueja Amo se eu tenen que na maneira O alai akitepana O kotera iralaka Akitepana 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 A vida nos baste dois Família não é fácil Na we fácil Na we fácil lidar Papa, cani pela ueja, amo se eu também que na maneira Cani pela ueja, mama, cani pela ueja Papa, cani pela ueja, amo se eu também que na maneira Oh no, oh yeah, eu tenho saudades de casa Oh no, oh yeah, oh no Cani pela ueja, mama, cani pela ueja, papa, cani pela ueja Amo se eu também que na maneira Cani pela ueja, mama, cani pela ueja, papa, cani pela ueja Amo se eu também que na maneira Cani pela ueja, mama, cani pela ueja, papa, cani pela ueja Amo se eu também que na maneira Cani pela ueja, mama, cani pela ueja, papa, cani pela ueja, amo se eu também que na maneira Amo se eu também que na maneira